Olá pessoal, aqui quem tá falando é o André Sugai e hoje eu vou mostrar pra vocês uma dica sobre o preview de fontes no Photoshop. Bom, quem trabalha muito com fontes e precisa utilizar isso diariamente, sabe que usando a ferramenta Horizontal Type você tem um preview aqui das fontes e a listagem completa das fontes que você possui no computador. Mas se você acha que esse preview aqui é muito pequeno, agora no Photoshop CS6 você tem uma opção entrando aqui no menu Type que é o Font Size Preview. Você pode deixar o none, que você não vai ter nenhum preview das fontes ou você pode deixar também em outros tamanhos aqui, chegando até o HUD, que é o gigantesco. E aí a gente clica aqui e você tem um preview bem grande aí das fontes que você possui no computador. Espero que essa dica ajude vocês e até a próxima, pessoal!